O que é isso? Tu vai ver se teu irmão, sim aquele azulado, aquele azulado, tu vai ver se ele não já vai enxergar na porta de casa assim, ó, ó. Se tu não der glória a Deus aí... Se tu não der glória a Deus aí... Se tu não der glória a Deus aí... Papai tá dizendo pra mim aqui, confirma meu filho, fale com ela que o irmão dela... Eu vou pegar... A irmã dela, a do paredão... Fale com ela pra descansar esse coração... Que presença é essa aqui, meu pai? Que presença é essa aqui, Jesus? Não vai precisar nem forçar... Não vai... Ai, 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 ai que gostoso é esse lugar... Ai, como é gostoso, ai, como é gostoso, como é gostoso, aqui nesse lugar... Ai, eita glória a Deus... Como é gostoso, como é gostoso... Ai, 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 ai tá entendendo, já tá pegando, tô passando lá, tô passando lá, tô passando lá para libertar, tô passando lá, tô passando lá, tô passando lá para libertar, vou libertar e vou tirar daquela esquina, tchau, eu vou libertar e vou tirar daquela esquina, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer, a facção não vai matar, não vai morrer, Aqui é pra quem entende, meu filho É cachoeira Aqui é pra crente que entende A voz de Deus Aí eu te tomo na marcha Para desmanchar Aí que eu te tomo na marcha Para desfazer Aí, aí, aí que presença Olha que desce Daniel E eu vou te guardar Dentro dessa cova Omba de joar Desce Daniel Eu vou te guardar E dentro dessa cova Leão vai te joar Eu fui com Daniel Serei com Pode deixar dizer que é meniníssimo Pode deixar falar que é carne Oh, treme terra, terra Treme, treme terra Oh, treme terra, terra, terra Treme terra 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 do meu... Terra Terra do meu... Pode se prender Vou pegar você Pode se prender Vou pegar você Pode se prender Eu vou pegar você Pode se prender Eu vou pegar você Pode se prender Eu vou pegar você Teme terra, terra, treme terra Terra do meu... Tem crente que não te ama Não sai entendendo os mistérios, não é? Aí quando eu te tomo aqui, eu guardo lá Quando eu te tomo aqui, eu protejo lá Eu te tomo aqui, guardo a porta de um bar Eu tô guardando alguém da tua casa Eu tô guardando alguém da tua casa Eu tô guardando alguém da tua família Alguém traga essa moça aí do black Venha no altar, venha no altar Eu não te conheço, mas meu Deus vai revelar Venha no altar, venha no altar Eu não te conheço, mas papai vai revelar Olha como eu guardo a vida do teu irmão Abadabaduque, tiguituque, barrai Eu não te conheço, mas papai revela Tô dando livramento naquela favela Tô dando livramento naquela O laço que tava armado E alguém disse, é bala nele Papai tá dizendo, cheguei primeiro Trouxe ela na vigília Pra poder dar o livramento Olha como Deus entra lá agora, ó Ó Eu não sei de nada Mas papai tá dizendo, ó Antes de tu vir pra vigília Tu disse, meu Deus Fala comigo, nem que sábado louvou Mas eu quero ouvir tua voz Ó Ai O caixão que é desmarcado Ó Como Jesus entra lá dentro do galpão O galpão Onde fica vários caixão E tá abradando e dizendo assim, ó Pode cancelar Pode cancelar O irmão dela eu desci para guardar Pode cancelar Pode cancelar Pois o irmão dela eu desci para guardar Não Pode cancelar Que pode, pode cancelar Pode cancelar Desci para guardar Desci pra guardar Desci para guardar Obra do diabo Deus desceu para quebrar Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, quebra Que tô pra caixanta Que Meremicante De cor E quem tem, e quem tem, e quem tem, e quem tem os mistérios de Joá Diga glória a Deus Aponta a mão pra sua casa Pra sua casa, onde é que tá a sua casa? Aponta a mão pra sua casa Aponta a mão pra sua casa Eu sei que tem pessoas que vai ver e outros que não vai ver Que tem pessoas que já vem na intimidade É, é Tem gente que tá desligada ainda Um mundo espiritual aqui tá pegando fogo, terra Dobre aí Se liga com Deus aí Se liga com Deus rapaz Leva tua mente agora lá dentro da tua casa Leva tua mente lá dentro da tua casa Na casa, na casa, na casa, na casa Se liga com Deus Agora se tu tem intimidade tu vai ver Todo de branco sentado no teu sofá Isso aqui é coisa de crente rapaz Todo de branco sentado no teu sofá Saiu do teu sofá E tá dizendo Me permita entrar dentro do seu quarto Que eu vou sentar nessa cama Me permita deitar na cama Olha lá Olha lá como Deus tá tomando Pinsericórdia Tem crente que vê Outros não podem ver Olha como ele tá dando uma volta Na sala da casa agora Indo na cozinha Já viu tudo Filho Fala com ela Que eu vou dar uma subida No telhado da casa dela Porque o que jogaram lá em cima E quando o papai subir no telhado Aqui não é palavra de autoajuda não viu Quando o papai subir no telhado Alguém vai sentir As pisadas dele na teia Pra tirar aquele pó de pembá E aquela terra de cemitério Que passaram lá E jogaram no telhado Papai vai passar Papai vai passar Papai vai passar Papai vai passar Sinta Jesus agora Indo de encontro ao teu telhado Sinta as pisadas dele E se quiser te tomar Deixa ele te tomar Olha o que Jesus vai fazer aqui Sinta, sinta minha filha Minha as pisada 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 Sinta, 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 sinta Sinta, 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 sinta Deus vai tomar um bocado de crente aí Pra desfazer laço Que foi armado Aí eu vou te tomar Aí eu vou te tomar E tem os laços Que eu vou desmanchar Eu vou te tomar, 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 tomar Se é pra correr, deixa Deus te usar Se é pra dar lugar, deixa dar lugar Deixa, deixa, deixa dar lugar Operando Deus, ninguém impedirá Mas operando Deus Mas operando Deus, quem impedirá Mas operando Deus, quem impedirá Baixinho Deixe minha irmã rodar, viu? Deixe minha irmã rodar Deixe minha irmãzinha dar lugar Esse negócio de mistério, de monte de coisa É um negócio sério Se Deus não lhe toma nesse negócio aí Ei, deixa Deus tomar quem Ele quer Diga glória a Deus O homem das mãos furadas Tá passando por aqui Cadê a igreja? O homem das mãos furadas Tá passando por aqui Olha pra o irmão que tá do teu lado aí Baixinho Fala pra ele assim, ó Evandro Só tem 30 segundos Pra entregar o microfone Se tu não cantar com ele E se tu não cantar comigo Eu vou cantar sozinho Abre essa boca Abre essa boca Olha pra ele e diz assim, ó Abre essa boca O homem das mãos furadas Tá passando por aqui Tá passando por aqui O homem das mãos furadas Tá passando por aqui Eita Eita Lázaro estava morto Já fazia quatro dias Também já tinha morrido A esperança de Dona Maria Aí de repente chega o mestre Olha só o que ele falou Conceição do Almeida é minha Aqui quem manda é o Senhor O homem das mãos furadas Tá passando por aqui Cadê a igreja? Mas o homem das mãos furadas Tá passando por aqui Quem pensou que a casa ia cair? Olha só o que eu vou falar Chega mais de perto Pra ver como a casa tá Pensou que era derrota Pensou que era derrota Mas eu te digo, meu irmão Se toca em você Vai tocar no Deus de Abraão O homem das mãos furadas O homem das mãos furadas Tá passando por aqui A igreja Grita, 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 grita Grita, grita, grita O homem das mãos furadas Tá passando por aqui Mais alto Grita, 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 grita Mais alto Vai ganhar uma bênção A igreja grandona Antes de cinco horas da manhã O homem das mãos furadas Tá passando por aqui Valeu! Sinta ele aí Sinta ele aí O homem das mãos furadas O homem das mãos furadas Tá passando por aí Sinta ele aí Sinta ele aí Mas ó que sinta ele aí Mas ó que sinta ele aí Sinta ele aí Ô meu pastor Vamos lá de sabedoria Diga glória a Deus Bota uma coisa em sua cabeça Ô Você que tá Segura Você que tá afastado E você disse Hoje eu vou lá pra Deus falar comigo Amigo Diga glória a Deus E você que tá afastado Diga glória a Deus E você que tá afastado 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 E você que tá afastado